Buenas, eu estou aqui agora na castração de um carneiro, um carneiro já seis dentes, muita gente me perguntou como é que eu castrava, eu não castro na faca, castro com bordizo e estou sozinho agora ficou meio ruim de filmar mas vou explicar, eu castro com bordizo, eu passo o bordizo rente, os dois cordel aqui, os dois cordel reto a um outro, a hora que eu vejo que o bordizo atorou os cordel, eu pego a borrachinha de botar em cordeiro, faço passar um testículo, puxo o saco, faço passar um testículo e faço passar o outro, depois que eu passo os dois, vai ficar com a borracha aqui, aí uma semana está seco, está castrado, não há bicha, muita gente não faz nada, mas eu esse carneiro já fiz um antitetânica nele duas doses, repeti a dose, o reforço e faço um remédio para dor, para não judiar muito, e é uma semana, quinze dias, está pronto, aqui já está castrado, agora só vou passar a borracha, e aqui eu já passei, abre bem o aricate e passa, um eu já passei, agora puxei bem o saco escrotal e só puxo o outro, aí está aí a borracha, passei todo o sacão dele aí, o pessoal fala que não dá, que é só para cordeiro, mas dá assim, e aí a borracha já ajuda ali, já está os cordeiros dele cortados, a borracha agora só vai fazer o trabalho igual faz num cordeirinho novo, de apertar bem apertado, cicatriza, e depois se quiser cortar o saco todo fora, corta e fica um capão.